Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste aprovou o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e vacinará na primeira fase 8% da população. O Conselho de Ministros aprovou na passada segunda-feira o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O projeto de resolução foi apresentado pelo Vice-Primeira-Ministra e Ministra da Solidariedade Social e Inclusão, Armanda Berta dos Santos, e Comissão Interministerial para a Elaboração da Execução do Plano. O governo prevê que na primeira fase cesam vacinados 8% da população. Assim, 3% correspondem aos trabalhadores da linha da frente, nomeadamente funcionários que trabalham em unidades de quarentena e isolamento, postos em aeroporto, porto e fronteira terrestre. Os restantes 5% abranzem a população residente na área junto à fronteira terrestre e pessoas com pelo menos uma patologia considerada de risco. Quanto à segunda fase, o Executivo irá vacinar 12% da população. Neste lote, serão incluídos os cidadãos com mais de 60 anos de idade, especialmente os residentes na região da Raiouan e nos municípios de Dili, Covalima e Bobonaro. Além disso, nesta fase serão vacinados profissionais de saúde, professores, pessoal de restauração, lozas, mercados e políticos que residem no enclave e nos respectivos três municípios. A apresentação do projeto contou também com a participação de Arvind Matur, responsável da Organização Mundial de Saúde em Timor-Leste. O Plano de Vacinação Nacional contra a Covid-19 prevê, segundo a recomendação da OMS, que a vacina que mais se adequa ao contexto de Timor-Leste é a vacina da AstraZeneca. A razão prende-se com o facto de ela ser segura e eficaz e ser armazenada entre os 2 e os 8 graus centígrados. Já os grupos que integram a terceira fase, referente aos restantes 80% da população, serão definidos consoante a evolução dos ensaios clínicos e o ritmo de fornecimento das vacinas. Tem uma vacina de cirurgia, mas agora o Timor-Leste vai ser rola. Seguirá em breve a vacina comprada por Timor-Leste. Segundo a Organização Mundial de Saúde, entre as opções das vacinas no mundo, o que mais se ajusta ao contexto do Timor-Leste em termos de eficacia, segurança e preparativos nacional é a vacina da AstraZeneca. Se compara com o Ciracelo, AstraZeneca, menos risco, mais Timor-Leste. Este plano de vacinação tem como princípios a universalidade, gratuitidade, acessibilidade e equidade. Apesar da administração da vacina ser fortemente recomendada e encorazada, não é obrigatória. A vacina será administrada de forma faseada a grupos prioritários até que a população elezível esteja toda vacinada. Realce que os critérios de acesso à vacinação são equitativos dentro do mesmo grupo de necessidade da vacina. Por outro lado, a vacinação será efetuada nos estabelecimentos de Serviço Nacional de Saúde locais e serão alocados equipas de vacinação devidamente treinadas. Entretanto, Timor-Leste aderiu ao mecanismo COVAX Facilite, a ter acesso gratuito à vacina contra a Covid-19 para 20% da sua população. A aquisição e implantação de vacinas para os restantes 80% da população estão ainda em processo de discussão governamental em conjunto com os principais parceiros de desenvolvimento. Quanto à chegada da primeira leva de vacinas, breve-se que chegue o país no início do segundo e trimestre deste ano. Equipas do Ministério da Saúde timorense iniciaram no dia 15 de fevereiro um processo de testes em massa nas zonas fronteiriças do país. Estas zonas inspiram maior preocupação e as autoridades esperam recolher 2.500 amostras até 25 de fevereiro. Equipas de trabalho enviadas de Tili reforçaram equipas locais que vão recolher as amostras a famílias que aceitem participar nos testes voluntariamente nos vários postos administrativos. Entre eles, destacam seus postos localizados nas regiões de Bobonaro e de Cova Lima que ficaram sob cerca sanitária. Nestas duas regiões, dadas as limitações de capacidade de testagem, as amostras serão transportadas e analisadas diariamente no Laboratório Nacional. Este será o primeiro processo de testes em massa levado a cabo desde o início da pandemia em Timor-Leste. Com o sabido, até agora têm sido testadas pessoas em quarentena, funcionários de linha de frente e pessoas com sintomas parecidos aos da Covid-19 detectados em postos de saúde. Entretanto, equipas de vigilância locais estão no terreno a sensibilizar as populações sobre os testes em massa e ainda sobre a necessidade de prevenir possíveis contágios de pessoas que entram ilegalmente por via terrestre. Casos idênticos que ocorreram nas últimas semanas obrigaram a identificar, testar e colocar em quarentena dezenas de pessoas que tiveram contatos com três pessoas que entraram irregularmente. Equipe da Polícia Nacional de Timor-Leste estão também no terreno a começar a aplicar a cerca sanitária decretada pelo governo nos municípios fronteiriços até 3 de março. A cerca sanitária imposta pelo atual governo obriga ao encerramento de todos os postos de fronteira. Proíbe de igual modo as deslocações por via terrestre, marítima ou área entre os municípios e o resto do país. Entretanto, o Executivo justifica a cerca sanitária o fato de ter sido diagnosticado um doente com COVID-19 que entrou irregularmente na fronteira, tendo circulado e mantendo contatos com terceiros. A medida permitirá identificar, localizar, isolar e suscitar a testa de diagnóstico de COVID-19 todos os indivíduos que tenham contactado com o doente. A medida visa impedir um eventual surgimento de cadeias de transmissão da COVID-19. Timor-Leste está em estado de emergência pelo décimo período de 30 dias até pelo menos 3 de março, com uma cerca sanitária em vigor desde dia 15 nos municípios fronteiriços de Cova Lima e Bobonaro. A embaixadora da União Europeia em Angola defendeu que a parceria com o país africano continua sólida. Assumiu, no entanto, preocupação com os acontecimentos em Cafumvo. O que aconteceu em Lunda Norte, claro, é uma grande preocupação da União Europeia, como sabe, os direitos humanos para a União Europeia, dentro da União Europeia, mas também na política exterior. É um assunto muito, muito importante e é por essa razão que, de todas as maneiras, já temos um diálogo anual entre a Angola e a União Europeia sobre os direitos humanos e vai ser neste âmbito que vamos continuar a falar e continuar o nosso diálogo com o governo angolano e ver para também saber, para perceber exatamente o que se passou e para reforçar mais uma vez a importância que nós ligamos à União Europeia ao respeito e à promoção e à proteção dos direitos humanos. Sabemos todos que em todos os países do mundo, todos os programas de reforma sempre tomam, ou levam muito tempo. É muito difícil, de todas as maneiras de dizer, de um dia ao outro, que as coisas já mudaram. Mas eu tenho a impressão que as coisas vão andando, uma parte dos nossos programas são exatamente para dar este apoio, para avançar o mais rápido possível e sempre leva também muito tempo, sabemos todos que uma coisa negativa que acontece, toda a gente sabe dentro de um segundo. As coisas positivas que acontecem sempre levam muito tempo, então a Angola também vai ter um trabalho enorme no seu branding e não só um branding que fala de coisas, mas que também a pouco e pouco vai mostrar que as coisas efetivamente mudaram. Gafunfo foi palco de incidentes entre a polícia e populares a 30 de Janeiro. Destes tumultos resultaram um número indeterminado de mortos e feridos, estando sob um forte dispositivo das forças de segurança desde esta altura. Neste dia, segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas que defendem a autonomia da região tentaram invadir uma esquadra policial. Obrigaram as forças de ordem a defender, provocando seis mortes. A versão policial é contrariada por dirigentes do movimento do protetorado português, Lunda Tocque, partidos políticos na oposição e sociedade civil local. Estes alegam ter sido uma tentativa de manifestação e que os manifestantes estavam desarmados. A diplomata europeia considerou que a pandemia de covid-19 está também a ter um impacto enorme em Angola e o fenômeno deve ser também enquadrado na perspectiva dos direitos humanos. O primeiro-ministro de Portugal anunciou em Bruxelas que o governo colocará em audição pública o plano nacional de recuperação e resiliência. Esta versão final espera poder integrar a Comissão Europeia daqui a três semanas. Nós temos trabalhado muito intensamente com a Comissão desde outubro até agora e estamos em condições de colocar em audição pública em Portugal a nossa proposta final de plano na próxima segunda-feira. Vamos proceder à audição das regiões autónomas, dos municípios, dos parceiros sociais, da sociedade civil, porque este obviamente é um plano que tem que ser um plano participado também a nível nacional. Fizemos isso no primeiro draft, fazemos isto agora na versão final. Portanto, vamos pôr por duas semanas em discussão pública e, portanto, espero que daqui a três semanas possamos estar a entregar à Comissão a versão final do nosso plano. As reformas são conhecidas, correspondem essencialmente às recomendações específicas que constavam do exercício do semestre europeu em 2019 e em 2020 e todas apontam, são muito convergentes com as prioridades que nós identificámos nas nossas vulnerabilidades do ponto de vista social, da nossa necessidade de aumentar o nosso potencial produtivo, de reduzirmos as nossas desigualdades, de termos uma gestão das finanças públicas mais eficientes e de reforçar os investimentos na dupla transição climática e digital. Em Portugal, António Costa disse esperar que os primeiros planos nacionais de recuperação e resiliência sejam aprovados até final de abril. Pediu ainda que os Estados-membros acelerassem o processo de ratificação. Relativamente ao fundo de recuperação, é fundamental que os Estados-membros acelerem o processo de ratificação da decisão de aumento dos recursos próprios, para que a Comissão possa ir rapidamente ao mercado e possa começar a financiar os planos nacionais. Ainda ontem a França, a Eslovénia ratificaram e aquilo que tem recebido da generalidade dos Estados-membros é a garantia que até ao princípio de abril todos estaremos ratificados esta decisão de recursos próprios. Creio por isso que, começando, sendo publicado para a semana este regulamento que agora assinámos, estamos em condições todos de começar a negociar formalmente com a Comissão os planos nacionais. Muitos dos países já o apresentaram, o primeiro draft, nós apresentámos, por exemplo, logo em outubro, temos vindo a trabalhar ao longo destes meses com a Comissão e, portanto, estou, acho que podemos assumir este objetivo de, até ao final de abril, termos os primeiros planos nacionais aprovados. E, por isso, para além do financiamento do front-loading de 30%, que é desde já possível, ou melhor, será possível a partir do momento da publicação deste regulamento da próxima semana, creio que os primeiros Estados-membros que consigam concluir as negociações com a Comissão poderão começar a ter esse financiamento antes do final do verão, eu diria mesmo no princípio do verão. Em Moçambique, o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha apelou a um maior respeito pelos direitos humanos no conflito armado em Cabo Delgado. Prometeu que iria intensificar a formação dada a militares. O alerta aos doadores é feito pelo presidente da Cruz Vermelha. Não meçam a urgência em Moçambique pelos números, mas sim pela convergência de crises. Eu estou muito convidado, que é importante, que todos nós fazemos um esforço, que os donadores convidem, que isso é uma crise muito importante. Eles precisam olhar para isso, por causa da convergência de diferentes crises, como climatização, pobreza, violência, Covid, que estão se juntando em uma forma estratégica. Já não bastava a Covid-19, Moçambique está entre os países mais pobres do mundo, com épocas chuvosas desastrosas, sobretudo desde 2019, e onde uma insurgência armada no Norte tem crescido. Neste combate aos insurgentes tem faltado respeito pelos direitos humanos, diz a Cruz Vermelha. Nós precisamos ter um comportamento melhor no internação humanitário e princípios. E para ter isso, eu acho que nós temos um programa importante e positivo de treinamento e um programa de empolgamento, em particular com as Forças Armadas. Eu acho que nós temos um Memorandum de Entendimento com o Ministro da Defesa, que já produziu os resultados positivos no passado. Nós vamos aumentar as atividades para treinar, e eu fiz muito claro hoje também para o Presidente que todas as ferramentas que a ICRC desenvolveu em engajar o mundo inteiro, com respeito às leis internacionais humanitários, são disponíveis para as Forças Armadas Moçambique. Em Cabo Delgado, além do apoio às necessidades básicas, a Cruz Vermelha vai reabilitar nove centros de saúde que atendem cerca de 175 mil pessoas, vai ainda apoiar hospitais especializados no tratamento de feridas traumáticas e apoiar um centro de tratamento para doentes da Covid-19. O secretário de Estado adjunto e da Saúde de Portugal agradeceu a ajuda do governo francês ao disponibilizar uma médica e três enfermeiras. Esta equipa irá ajudar na prestação de cuidados intensivos no Hospital Gárcia de Horta, em Almada. Em nome do governo português, um agradecimento profundo ao governo francês por esta colaboração e por esta cooperação que é de facto um sinal bem vivo de uma Europa bem viva e bem solidária. Tudo faremos neste contexto para aliviar aquilo que é a pressão ao nível das unidades de cuidados intensivos. E dizer-vos que de facto foi uma área onde muito temos investido. Onde, relembro, tínhamos no início de março cerca de 1.142 ventiladores. Temos hoje mais de 2.000 ventiladores. Tínhamos em 2012 um rácio de 4,2 camas por 100.000 habitantes. Temos hoje um rácio, no final de dezembro, de 9,4 camas por 100.000 habitantes. Mais do que duplicámos. E também em recursos humanos, como é conhecido, com o recrutamento e a contratação de muitos profissionais. O ano passado, cerca de 48 intensivistas. Durante este ano de 2021, mais 47 intensivistas. A equipe está composta com três enfermeiras e um médico de serviço de saúde dos bombeiros franceses. Somos dois profissionais e dois voluntários. Todos nós temos habilidades e experiência em emergência e reanimação. Viemos de várias regiões de França, Lille, Lyon, Foix e Carcassonne. Temos também participado em várias missões internacionais sanitárias, mas também em França. Covid e desastres naturais. É com grande satisfação que apresentamos a nossa ajuda e o nosso contributo dentro da equipa do Dr. Anteiro Valo Fernandes, nesta crise de saúde que também vivemos em França. Esperamos poder aliviá-lo em sua carga de trabalho, em colaboração com suas equipes. Agradecemos a sua confiança e o seu acolhimento. Obrigada. O presidente da República de Portugal defendia que o atual confinamento geral deve manter-se março fora para evitar um retrocesso na contenção da Covid-19 em Portugal. Portugueses, tentarei de novo ser breve e claro. Foram duas semanas difíceis, mas terminaram melhor do que haviam começado. Começaram com números de infecções, de mortos dos piores da Europa e dos piores do mundo. Pressão elevadíssima nas estruturas da saúde. Notícias pontuais de favoritismos no desvio de vacinas. Sentimentos divididos contra apoios europeus. E, em algumas vozes da opinião política, acenos a governos de salvação nacional. Foram dias, mais uns, nesta saga de quase um ano, pesados para todos, dramáticos para bastantes. Mas foi precisamente o correr dos dias que permitiu esclarecer o que parecia incompreensível, decidir o que não podia esperar. Trazer razão onde reinava a emoção. Compreender o que estava a mudar. Os portugueses compreenderam que os apoios europeus eram simbólicos. Não substituíam os heróis da saúde, mas mostravam que numa verdadeira união ninguém deve esquecer ninguém. Os portugueses compreenderam que há atraso na produção e no fornecimento de vacinas. Na Europa e em Portugal. E que isso ia impor, a partir de abril, vacinar mais e mais depressa para cumprirmos a meta avançada para setembro. E também que os responsáveis pelos favoritismos no desvio de vacinas iam ser exemplarmente punidos. Os portugueses compreenderam que sublinhar a essencial ajuda das nossas Forças Armadas, presentes desde março de 2020, ao pessoal da saúde e aos autarcas, é um trunfo no processo de vacinação. Os portugueses compreenderam que o bom senso já aconselhava que provocar nesta altura crises políticas, com cenários de governos à margem dos partidos, de resultado indesejável, em tempo perdido, em terceiras eleições no verão e nada de novo no horizonte, não servia para outra coisa, se não para agravar a pandemia, nunca para abreviar. Os portugueses finalmente compreenderam o mais importante, que o número de infectados por dia descia de mais de 15 ou 16 mil para entre 2 e 7 mil. E o de mortos descia também. E isso, a manter-se, podia, dentro de semanas, um mês, um mês e meio, reduzir a enorme pressão sobre as estruturas da saúde. E agora? Agora é tudo muito claro. Temos de sair da primavera sem mais um verão e um outono ameaçados. Em vida, saúde, economia, sociedade. Temos de assegurar que a Páscoa, no início de abril, não será a causa de mais uns meses de regresso ao que vivemos nestas semanas. Temos, até a Páscoa, de descer os infectados para menos de 2 mil, para que os internamentos e os cuidados intensivos deixam dos mais de 5 mil e mais de 800 agora para perto de um quarto desses valores. E descer também a propagação do vírus para números europeus. Estabilização esta, duradoura, sustentada, sem altos e baixos. Temos de manter o estado de emergência e o confinamento, como os atuais, por mais 15 dias. E apontar para prosseguir março fora, no mesmo caminho, para não dar sinais errados para a Páscoa. Temos de melhorar o rastreio de contaminados, com mais testes, mas, sobretudo, com mais operacionais. E ter presente o desafio constante da vacinação possível. Sem essas peças-chave, não haverá um desconfinamento bem sucedido. Temos de, durante essas semanas, ir estudando como, depois da Páscoa, evitar que qualquer abertura seja um novo intervalo entre duas vagas. Temos de continuar a apoiar, e apoiar depressa, os que na economia e na sociedade sofrem com estas semanas de sacrifício. Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais. Já nos bastam a crise da saúde e a crise económica e social. Foi esse o mandato que recebi há cinco anos e que termina a 8 de março. Vencer as crises, mesmo as mais graves. Não provocar as crises, mesmo as mais sedutoras. E contar sempre, mas sempre com os portugueses. E é a eles que me dirijo a terminar. Quero agradecer-vos este confinamento global. Quero apelar-vos a mais resistência ainda no futuro próximo. Quero dar-vos esperança. Porque, sem esperança, o dia-a-dia de sacrifício perde todo o sentido. Vós, portugueses, sois na verdade a única grande razão de ser de nós termos orgulho em Portugal. Em Moçambique, Maria Inês Mapoce segura ao colo o filho Zacarias de quatro meses, minutos depois de terem saído do local onde residem, num barco ao motor das Forças Armadas Moçambicanas. A chuva não para no sul de Moçambique e as cheias submergiram a única ponte. Antes da água baixar, não volto. Assim estou à espera de alguém para a gente ir. A gente não vai ficar aqui. Esperar a morte, não. Não é outra maneira, porque se a gente ficar lá do outro lado, podemos morrer afogados por água e já assim não dá. Melhor a gente fugir ainda há tempo. Aqui tinha-se que criar uma ponte grande. Havia uma ponte? Sim, tem uma ponte, mas já está fechada com água. Tinha-se que criar uma ponte grande, grande mesmo por cima. Sempre acontece, só que já dessa vez já é demais. Dessa vez já é demais, é cheio muito. É cheio muito, já aqui não está difícil. Porque no ano passado aconteceu isso mesmo. Só que não estava tão cheio como este ano. Eu estou a dizer, são 20 anos cheios daqui. Assim cheios não acontece sempre? Nada, não acontece sempre. A corrente do rio Umbeluzi é forte, mas mesmo quem tem medo da travessia não tem outro remédio para ter acesso ao essencial. Teremos que comprar comida, não há como. Tem que comprar comida? Sim. E mais? Tem trabalho também deste lado? Sim. E o parque é seguro? Sim. Não tem medo? Sim, mas não há como. Tem medo? Sim, mas não há como. Pode ter medo. É de fazer como? Porque em casa é lá. A sua casa é lá, não é? Sim. Noutro local, a força da água está bem visível. Já alguém tentou passar aqui? É seguro aqui? Não, não, não. Não dá para chegar. A situação é complicada em muitos bairros precários dos subúrbios de Maputo, assim como em zonas rurais das províncias de Inhambane e Gaza. Estima-se que haja milhares de casas de construção tradicional inundadas, além de estradas locais e pequenas pontes submersas ou com circulação condicionada. Em Cabo Verde, os negócios começam a reabrir timidamente na cidade velha, ainda suportados sobretudo por clientes nacionais. Isto porque são poucos os turistas internacionais que passeiam pelo único sítio patrimônio mundial do país. Timidamente, temos recebido alguns visitantes, sendo que comparando, por exemplo, com o ano 2019, que recebemos diariamente visitantes internacionais, na sua maioria turistas ingleses, agora, neste momento, contamos mais com visitantes nacionais, inclusive imigrantes que vêm para cá ver a família e sempre visitam a cidade berço de Cabo Verde. Pontualmente, temos presença de alguns turistas internacionais, franceses, alguns visitam, perguntam informações, fazem a caminhada, perguntam informações sobre a restauração, alojamento, mas ainda um número bastante reduzido. Tempo de Covid, a Catada, se alguém turista chega ali para bem comprar, para fazer negócio, então o tempo ali é parado, parado. Ainda só alguém nacionais que está chegando ali pouco a pouco. Turista, não, não. Ainda só um, dois, o Tauja, né, que está comprando nada. Não está vendendo barato, para tomar iás, para ir para casa, comer, só que lá. Só peço que a gente gosta de isso barato. Ainda é muito complicado, muito complicado na vida. Ninguém nunca está a ajudar a nós. É um bocado difícil, porque a gente ficou três ou quatro meses parados sem trabalhar. Realmente, pronto, estamos a lidar com esse vírus que está um pouco complicado. Porque já temos um preço muito sensível, que toda pessoa pode ir, vem no restaurante para comer, porque se pudermos por um preço exagerado, vai ficar mais complicado ainda. Para o futuro, em primeiro lugar, vamos pedir a Deus para liberarmos dessa crise, dessa pandemia, não é? Para a gente tomar o nosso trabalho como deve ser, como era antigamente, não é? Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí